Não, isso aqui é um jacaré. É um jacaré. Pode qualquer um, mano. Isso é um jacaré. Cuidado, cuidado. Mas vamos lá, craque neto, craque neto. Um pouco de saudades desse cenário nosso aqui, os donos da bola. Que a gente andou dando umas viajadas aí, né? A gente saiu da nossa rotina aqui. É, pô, sair da rotina é sempre bom, né, Cascão? É sempre bom, é importante. Por mais você que tá famoso agora. Revista Isto É. Mulher barbada diz fazer sucesso com homens. Você já viu mulher com barba? Eu já conheci uma menina, há muitos anos atrás, que ela tinha problema. Não sei se é problema ou não, depende da pessoa, né? Deve ser alguma coisa com hormônio, talvez? Pô, Cascão, isso é uma coisa que eu não sei falar pra você, mas... Assim, você vê que ela, ela tá feliz. E disse aí na Isto É, que ela faz sucesso com homens. Tem uma página no OnlyFans, Que é aquela página... Ah, de fãs. De... Faz conteúdo erótico. Essas coisas, assim, dependem muito da personalidade da pessoa, né? Da autoestima. É, por exemplo, eu já sou um cara totalmente baixo da minha autoestima, né? Como de corpo, dessas coisas todas. Ig, último segundo, homem bêbado, desaparecido, ajuda nas buscas por ele mesmo. É, Gustavinho, dois? É, tipo o Gustavinho. Já deve ter acontecido muito com ele. Porque aí, tipo assim, o cara bebeu, pá, e aí ele tava ajudando os bombeiros ou a polícia a encontrar ele mesmo. Isso, na Turquia. Sumiu um cara, a polícia começou a procurar, ele tava lá de bobeira, falou, vou ajudar. E era ele mesmo o cara. Aí não tomou um cacete? Na polícia turca? Tem que tomar um pau, cara, mas tomar um cacete, né? Ele tava vivendo na floresta ainda, diga-se do passado. É, quem estamos procurando? Ele falou. Aí ele falou, pô, eu tô aqui. Homem usa jacaré como arma durante a liga. Não é um jacaré, era um jacaré do tamanho do meu p***, velho. Olha o tamanho de jacaré, vai tomar no c***, meu. Mas era de verdade. Mas olha o tamanhozinho do jacaré. Mas morde, pô. Que morde, velho. O cara pegou um jacaré. Nem sei se isso aí não tem nenhum tipo de... Porque ultimamente as pessoas estão usando... Pô, usar jacaré pra também dar views, vai tomar no c***, meu. O que o jacaré tava fazendo na praia? Então, mas o que o cara tava... Vamos lá, pensa, vamos raciocinar. Então tá, no mar, né? No mar, pois é. O jacaré é no mar? Tá alguma coisa errada, né? Não é no mar, o jacaré, certo? Porque o jacaré é água... Doce. Doce. Boa, então o que esse cara tava com o jacaré vivo ali? Pra parecer. Beijo grego técnico. O Ebe exige vara atrás da língua em cena. Verdades Secretas 2. Sabe o que é isso aí? Lançaram esse filme, Verdades Secretas 2. E no meio do filme, eles colocaram uma cena em que um rapaz faz um lance... Um negócio do beijo grego. Você sabe o que é beijo grego, né? Você é sério? Eu sei o que é beijo grego. Eu só fiquei sabendo quando eu entrevistei a burna surfistinha na rádio Crack Neto. Eu não sabia o que que era. A prática consiste em estimular as zonas erógenas dos glúteos e do ânus com a boca. Cada um fala o que que é da vida. E aí... Tá passando um Globoplay isso aí, né? Isso, e eles falam que tudo é beijo técnico, tudo é beijo técnico. Será que existe beijo técnico em beijo grego? Acho que aí não dá, né? A verdade é que cada um fala o que que é da vida, né? Eu tô vendo as chamadas dessa Globo... Quer dizer, a verdade, garganta profunda fica bem... Calígula. Não, garganta profunda, Calígula, fica abaixo de Vidas Secretas. Fica mesmo. Mas abaixo, assim, bem abaixo. Porque a garganta profunda, ela tinha um clítoris na garganta, né? Vidas Secretas... Meu Deus. Tá bem abaixo daquilo que se entende... Deve uma exagerada. Exagerada. Então cada um assiste o que quer, na verdade. E eu, por exemplo, não assisto. Isto é óculos da estátua de... O que é Isto é toda hora agora? Óculos da estátua de... Ah, é sacanagem isso aí, cara. É verdade isso aí. São robóticos. É a décima segunda vez... Nossa, que vergonha. Que país sem cultura. Que país sem... Pô, como fazer isso? E nós já passamos lá várias vezes, hein? Copacabana. Caras do Bom Danrado, um dos mitos. Pô, é assim, ó... Será que não dá pra colocar uma câmera escondida se foram dez vezes o furto do óculos do cara? Que é uma... Que é um... Que todos nós, que todas as escolas, que todo mundo... Isso aí é um absurdo. Uma pessoa como essa, ele não faz porque ele pega o óculos pra... Não, de sacanagem, cara. Então um cara como esse, velho, ou uma pessoa como essa... Cara, não é possível, cara. Que as pessoas não vão fazer absolutamente nada. Aí vira só notícia. Não é? Absurdo, cara. Ó, essa notícia aí que impactou a semana aí. Hollywood em choque. Eu quis saber sobre o acidente que culminou na morte que envolveu essa moça Alina, que o ator Alec Baldo. Mais o cara também. O que você viu dessa história aí, cara? Cara, o que todo mundo viu. Bizarro, né? Bizarro não, casca, ó, tá louco. Mas você acha que... Alguém colocou bala que não era de festivo, velho. Então tem coisa criminosa no meio. Eu não sei, ué. Como é que você vai lá? Você mata uma pessoa ou outra? Você tá louco? Alguém tem que saber. Se já faziam isso. Eu já li tudo sobre isso. Sim. Se já faziam antes e não falava nada. Se fizeram isso, porque era um negócio de ir lá no México, lá. Se botaram a bala de verdade pra ser... E se na hora que for fazer a cena não avisaram que a bala era, sabe? Sacou? Não sei. Agora morreu a menina de 42 anos. O cara tá em estado grave. Mas a pergunta é, você acha que o ator deve ser responsabilizado? Aí, eu não... Isso é uma coisa difícil a gente falar aqui, cara. As pessoas têm que provar primeiro que ele não sabia. Tem que ter uma investigação forte, né? E lá vai ter, né? Agora, tem que ver, cara. Meu, sinceramente, cara, foi uma tragédia mundial isso aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cidadãos de Luxemburgo poderão cultivar e consumir maconha. Mas o Luxemburgo tem cidade? É, o Luxemburgo tem cidade, olha lá. É Luxemburgo na Europa. É o primeiro país da Europa a liberar que seus cidadãos possam cultivar a maconha. Pode até quatro pés de maconha por pessoa. É uma coisa legal, né? O que você acha? Como é que você vê a liber... Lá em Luxemburgo, tudo bem. Aqui, não. Mas como é que você vê esse lance da... Eu sou... Você é contra, a favor? Não, eu sou a favor da liberação. Desde que a gente possa... Não destruir o tráfico, mas... Como que a gente faz para que a gente possa ser a favor da liberação da maconha nesse país? Pô, dos problemas todos que a gente tem aqui. Se a gente não tem esgoto. Se a gente não tem saneamento básico. Se a gente não tem educação. Se as pessoas pegam dez óculos do Carlos Dumont e... Aí como que eu posso plantar maconha no meu... O que o cara vai fazer? Desculpa. Agora, lá em Luxemburgo, é quatro pés? São quatro pés. Se o cara tiver cinco... F***. Então, beleza. Crack, ó. Pede para a galera se inscrever no seu canal, lá. Se inscreva no nosso canal. Youtube.com barra Crack Neto 10. E semana que vem a gente volta. Legal, vambora. É nóis. Se fosse numa água doça, igual aquele cara entrou, porque o jacaré que pegou o cachorro, ele abre a boca, põe não sei o quê. Aí tudo, agora o cara tá no mar, na praia, com o jacaré vivo, ó. Cê tá de sacanagem, irmão? Inclusive, ele tem que responder, deveria responder lá para os órgãos de defesa dos animais. Porque se só nós respondemos as coisas aí, o sindicato do jacaré. É, é, é. É, é. É. É.